Romero, me inquieta pensar nesses pilares que são pilares absolutamente necessários além da vida não só nesse momento pandêmico mas como a gente dizia, isso tudo exaceba situações que de repente a gente ia levando no dia a dia, mas essa organização interior, mais do que nunca é necessário você é uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo agora, eu vejo eu poderia até falar não só do Brasil mas se a gente focar no Brasil a gente vê uma confusão em todas as áreas a gente vê as pessoas vivendo em meio a ruídos de todas as naturezas, de verdades de vozes que vêm de todos os lados o que torna mais complicado manter essa organização interior que se trata justamente disso a consciência de que a gente está eu me lembro quando essa história começou, eu falava muito na Rádio Inverso sobre o fato de a gente estar iniciando um processo que ninguém saberia ninguém sabe exatamente quando é que isso vai terminar, como isso vai acontecer e quando terminar, quais vão ser os reflexos na economia no trabalho, no mundo que a gente até então enxergava e agora o mundo é outro você acha que existe uma maneira de a gente se preservar no meio de tantas vozes, tantos ruídos tantos apontamentos, que gera muito mais confusão do que outra coisa? Olha Flávio, essa questão que você levanta nos remete a uma a uma outra a um passo anterior a isso para a gente poder entender, veja você quando a gente fala desse conjunto de vozes que estão aí uma das coisas que mais nos preserva é a gente saber quem a gente escolhe ser em função das vozes que aparecem no nosso na nossa mente eu costumo dizer para os meus alunos que nós somos habitados por seres nós somos um condomínio nós somos habitados por seres e esses seres tem reis, voz etc. como queria aquele místico russo o Gurdjieff o Gurdjieff diz exatamente isso nós somos habitados por seres aos quais nós temos o direito de escolher então, por exemplo eu sou diabético e esse é um exemplo que eu gosto de dar eu olho para um bolo uma voz dentro de mim diz assim coma e esse bolo é gostoso e você já está se privando há muito tempo comer esse bolo não vai lhe fazer mal agora coma, por favor e uma outra voz diz assim Romero, você é diabético cuidado isso pode lhe fazer mal a pergunta que eu tenho me feito sempre é quem sou eu diante dessas duas vozes então usando isso do ponto de vista do momento histórico político de epidemia que estamos vivendo existem muitas vozes tanto internas quanto externas uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer é quem eu quero escutar porque verdade do ponto de vista filosófico não existe então você vai encontrar gente que diz use máscara tem gente que vai dizer não use tem gente que diz fica em casa tem gente que diz vai para a rua tem gente que diz quem que eu escuto então eu preciso decidir o que eu vou escutar e ser coerente com aquilo que eu vou escutar porque o problema da verdade relacional não é se ela é verdade absoluta ou se ela não é verdade absoluta é se eu dou conta de sustentar a escolha que eu faço então por exemplo eu tomei algumas decisões na minha vida eu não escuto estatística de morte de resultado de coronavírus não estou dizendo que é para as pessoas fazerem isso nem estou dizendo que isso é certo estou dizendo que essa é a minha escolha por quê? porque eu tomo todos os cuidados porque ninguém sabe as fontes que eu tenho seguido dizem que estamos em processo de pesquisa que ainda não existe uma vacina de que os processos de proliferação das doenças são ainda dificilmente reconhecíveis a única certeza que nós temos é que o volume de serviços de saúde disponível não está compatível com o número de doenças de doentes requeridos então eu não quero discutir a política dessa coisa eu quero discutir o seguinte tem gente ficando mais doente do que a nossa capacidade de saúde tem de sustentar então independente de quais sejam as razões eu não quero ser um usuário desse sistema de saúde então não é porque contamina não contamina sai não sai é por respeito às outras pessoas e por respeito a mim mesmo que eu escolho me preservar ponto então se você me perguntar como é que o vírus transmite não sei mas eu lavo as mãos uso gel boto máscara uso luva evito contagem porque qualquer coisa que transmita de qualquer forma que transmita vai transmitir por um desses caminhos que eu estou bloqueando então a questão que está por trás disso isso é em quem você em que você escolhe escutar e seguir e essa é uma opção que dá a gente o que eu chamo de coerência relacional não é uma questão de ser verdade ou mentira é uma questão de ser sustentável ou não então isso para mim é sustentável né